A viagem é tão curta. Uma jovem estava sentada num transporte público, quando uma senhora mal-humorada e idosa veio e sentou-se ao lado dela batendo-lhe com suas numerosas sacolas. Uma pessoa sentada do outro lado ficou injuriada com a situação e perguntou à moça por que ela não reclamou ou disse algo para a velha senhora. A moça respondeu com um sorriso. Não é necessário ser grosseira ou discutir sobre algo tão insignificante. A jornada é tão curta. Já desço na próxima parada. A resposta merece ser escrita em letras douradas no nosso comportamento diário e em toda parte. Não é necessário discutir sobre algo tão insignificante. Nossa jornada juntos é tão curta. Se cada um de nós pudesse perceber que a nossa passagem por cá tem uma duração tão curta, por que escurecê-la com brigas, argumentos fúteis, não perdoando os outros, com ingratidão e atitudes ruins, isso seria um grande desperdício de tempo e energia. Não é verdade? Alguém quebrou o seu coração? Fique calmo. A viagem é tão curta. Alguém lhe traiu? Intimidou, enganou ou humilhou você? Fique calmo. A viagem é tão curta. Qualquer sofrimento que alguém nos provoque, vamos lembrar que a nossa jornada juntos é tão curta. Portanto, sejamos cheios de gratidão e doçura. A doçura é uma virtude nunca comparada ao caráter ou covardia. Mas melhor comparada à grandeza. Nossa jornada aqui é muito curta e não pode ser revertida. Ninguém sabe a duração de sua jornada. Ninguém sabe se terá que descer na próxima parada. Vamos, portanto, acalentar e manter a doçura e amabilidade com os amigos e familiares. Vamos nos manter calmos, respeitosos, gentis, gratos e perdoar uns aos outros. Se eu te machuquei, peço perdão. E lembre-se, a viagem aqui é tão curta, não é verdade? Se essa mensagem por algum momento conectou você, compartilhe. Envie essa mensagem pelo menos para mais uma pessoa.